Olá a todos, eu gostaria hoje de tratar de algum assunto mais relacionado a um aspecto de princípios ligados à nossa profissão de luthier, no caso seriam princípios aplicáveis a atividades manuais de um modo geral, atividades técnicas. O fato é que quando nós executamos um determinado serviço e esse serviço tem uma sequência de passos até a sua finalização, nós temos que considerar que aquele erro que se soma à nossa atividade, desde o início até o fim, ele é cumulativo, o erro vai se somando ao longo das etapas. Então toda vez que eu tenho um desenho, uma cópia, uma transferência de um desenho, um determinado modelo, tenho que fazer um gabarito, ou eu vou executar alguma atividade na madeira a partir de um desenho, todas essas etapas que se seguem, depois acabamento, verniz, o nosso erro, o erro que é próprio da atividade humana, ele vai se somando, ele vai se acumulando ao longo das etapas. Mas tudo isso para dar um princípio que é muito interessante, que eu aprendi com o meu professor na Itália e que vale para todas as coisas que se referem, por exemplo, a desenhos que são simétricos, duplicados. Quando a gente vai fazer um gabarito, quando a gente vai fazer um modelo de uma peça, por exemplo, de um tampo de um instrumento, uma cópia, ou vamos fazer uma reprodução de um instrumento, a ideia de fazermos com uma certa perfeição, tem que considerar trabalhar com um lado só. Ah, Fábio, mas se o instrumento é simétrico, por que você já não faz logo os dois lados? Porque quando nós fazemos os dois lados, por exemplo, eu fiz aqui um modelo de um instrumento, no caso aqui é um Romédio Mincher, que eu copiei de um instrumento de 1924, então eu tirei diretamente o desenho. Então, eu parti de um desenho, parti de uma foto, e da foto para cá eu já tenho um erro, porque a transferência de um desenho já tem um erro. E certamente o instrumento já tinha um certo erro de simetria quando ele foi construído, então eu reproduzi esse erro de simetria. E eu tenho certeza de que os bicos vão ser idênticos, que as medidas aqui, por mais que eu queira, fazendo tudo isso manualmente, elas não vão ser idênticas. E quando eu jogar esse desenho aqui, que foi tirado de um tampo, para o fundo, eu vou inverter o erro que está do lado esquerdo, vai passar para o lado direito. Então, todos esses erros que vão se somando, no final eu tenho uma sequência de erros somada e acumulada, que pode aparecer no trabalho finalizado. Por isso que convém, a partir de um instrumento, que você tem em mãos um instrumento que você queira copiar, ou se você tem um desenho, e você não vai fazer uma réplica ipsis literis, você não vai fazer uma réplica absolutamente idêntica àquela, partir apenas de um dos lados. Por quê? Porque fazendo um lado e copiando esse lado perfeitamente, obviamente você vai escolher o lado que está mais perfeito, com as medidas mais próximas da original, que você perceba que ele não tem defeitos acumulados. A partir dela, você vai jogar para o lado oposto, você vai jogar para baixo, você vai jogar para o outro lado, e você vai sempre partir da mesma fonte. E com isso, você diminui a acumulação dos erros. O mesmo vale para o F, o mesmo vale para filete, o mesmo vale para tudo aquilo, para voluta, para caixa de craveiras, o mesmo vale para tudo aquilo que é simétrico, para tudo aquilo que envolve modelo, cópia, transferência e acabamento. Então, fica aí esse princípio. Vamos diminuir o máximo possível a acumulação de erros. Então, essa ideia de fazer um lado só e a partir dele fazer todos os outros, é muito melhor do que querer reproduzir já o desenho finalizado. Então, é esse o princípio que eu quero ensinar para vocês que pretendem um dia ser luthiês, e para vocês que têm curiosidade na profissão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.